Música Todos estão aguardando a reunião do FED nessa quarta-feira. Eu sou Jessica Walker com o Economic Calendar. A confiança do consumidor GFK da Alemanha de outubro é o primeiro item às 7 da manhã. O índice continuou a cair em setembro, pois as expectativas de renda, desejo de compra e expectativas econômicas caíram. A balança comercial preliminar de bens dos Estados Unidos de setembro sai ao meio-dia e 30 horas de Greenwich. Esse anúncio oferece um insight antecipado sobre a balança comercial de maneira geral, e em setembro o anúncio mostrou um déficit comercial crescente. O FOMC vai divulgar sua aguardada decisão de política monetária às 6. Essa reunião não terá coletiva de imprensa, e os traders esperam que as taxas de juros permaneçam inalteradas pelo menos até dezembro. Outra aguardada decisão de política monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia sai às 8. Os formuladores de política já cortaram as taxas de juros em setembro, então não são esperadas mudanças dessa vez. A produção industrial preliminar do Japão de setembro sai às 11,50. A produção industrial tem caído pelos últimos dois meses. As vendas de casas novas da Austrália de setembro encerram a agenda meia-noite. As vendas se recuperaram em setembro, revertendo a queda de 1,8% no mês anterior. Você assistiu ao Economy Calendar de quarta-feira, 28 de outubro. Voltaremos com os principais anúncios de quinta-feira. Até mais! Bye! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto